Olá Hoje vamos configurar o acesso ao FTP O FTP, no caso, é onde vai ficar nossos arquivos do site Quando a gente quer fazer backup, eu posso transferir alguma coisa É bem simples, então Vamos lá O programa que vamos utilizar é o FileZilla Ah, eu acho que escrevi errado Mas ok, FileZilla Eu vou aqui, FileZilla é o primeiro E aqui, eu não vou escolher essa opção, eu vou escolher essa aqui Download FileZilla Cliente Clico, ele já vai me dar a opção que eu quero Pronto Vou deixar ele aqui pra Ele abrir Quando estiver concluído E vamos Instalar Aceitam Começar ele E começar ele Pronto Pronto Agora como funciona aqui Eu vou em Arquivo Pra gente inserir o nosso site aqui Eu vou em Arquivo Gerenciador de Sites Vou no site Vou colocar aqui Empresa Empresário Empresário, na verdade Designer Tá? O Host A gente vai encontrar Emondation Tá, vou aqui O Host A gente vem em Hospedagem E Detalhes Hospedagem EmpresariosDesigns .tk O teu domínio aqui Entra em Conta E depois em Detalhes Daí vai aparecer essa tela Foi aquela tela que a gente pegou o servidor Servidores aqui E Aqui mais embaixo Temos Detalhes De Upload de arquivo A gente vai fazer Upload Usando FireZill Veio o que ele quer Ele quer O nome do host Do FTP Que é esse aqui Copiar o endereço do link Vou lá Ctrl V Está aqui O OtherName A gente copia A gente coloca aqui Normal Ctrl V Tá Sem espaço Evita espaço Vamos Copiar assim também Poderia colocar assim aqui Mas Não E a porta Que costuma ser sempre A porta 21 Tá Porta 21 Isso continua do mesmo jeito Isso também Dá um ok Vou voltar aqui E conectar Ele vai reconhecer Aqui ele vai perguntar se confia nesse certifrado Então Eu vou dar um ok E vamos ver se vai rodar Vamos demorar um pouquinho Realmente Realmente deu um erro aqui No login Deixa eu colocar assim Agora sim Tu tem que colocar a mão assim Se não Não dá certo Tá Então a aula foi isso Aqui Agora aqui a gente já pode inserir Qualquer coisa nessas pastas Fazer upload de fotos e etc Tá Tá O lado esquerdo Terá a estrutura de pastas de arquivos Do seu computador E ao lado direito Será a estrutura de pastas De arquivos Do seu FTP Então O direito Serão as suas É Será Será do FTP Do Do host lá Tá Então espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau